Vamos que vamos nessa galera, liga aí a correta vitória, sinta a outra esperança Pra ver que tinha maravilha, aqui no ginásio Zeta Cruz, na festa da criança da cidade de Dias Tavra, Bahia Brasil Música 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 aqui nas dependências internas do ginásio polo esportivo Santa Cruz Banda Cantuz multicolorido fazendo a festa para criançada aqui em Dias Tau pra Bahia Brasil Banda Cantuz Ata a Ata a Ata a Ata a Ata a Ela é uma criança também. Ela é uma criança. Ela é uma criança. Ela vive com aquela coisa para a criança. E o marido dela também. Doce de criança. Ele é uma criança. A gente vai passando essa fechada. É tudo. E outra coisa é o único que eu acredito. O salão senhor Silva e o salão do início da Rios de Tioca, o que é queunsão? A gente tem que falar com vocês, mas a gente tem que ir para nós. Tem que ir para você não fazer, mas a gente não quiser, o que ele disse, olha lá, a pergunta é a pergunta. Tente a palavra, que aí vai chagar, e a gente vai achar que não tem que voltar. Quantas mais? Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Sinta a luta esperança 17 horas e 20 minutos Aqui no ginásio forte Zeta Cruz Na festa da criança Aqui na cidade de Tia Estava Na Bahia Brasil Banda Catos Multicoloridos Aqui na cidade de Tia Estava 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 Tia Estava